Venho ver uma cinema Legal! Outro bichinho sou Arara Bec Atiganz, o Professor Vírus Aposto, destruí dessa coisa Ele tão lindinho quando é o bolo fofos O que está fazendo aqui? Ele precisa salvar a música Parado aí! Assim não vai dar Eu vou embora daqui Vamos até cinema e tem uma surpresa Filho, põe sua Que é o autista e seus amigos O melhor do cinema, bolo fofos